E agora aqui com Luan Dutra, outro goleiro também que se apresenta aqui ao ACP e já iniciando os trabalhos, expectativa, Luan, estar aqui vestindo a camisa do ACP, seja bem-vindo. As expectativas são sempre as melhores, né? O ACP tem uma camisa de peso aqui no estado do Paraná, então a cobrança vai ser sempre grande. Então a gente tem que se preparar da melhor maneira e estar bem preparado para o treinador livre. Fala um pouquinho do seu histórico aí, quando você teve até chegar aqui. Então, minha base foi feita no Palmeiras, Atlético Paranaense e Curitiba. E a última passagem foi São Caetano e depois eu comecei a rodar alguns times de Ibezinha, tudo no interior de São Paulo. Foi uma experiência boa, né Luan? Ah, tive uma base boa, uma base de respeito, né? Mas o que eu fizer daqui para frente é o que conta, né? A gente teve uma base bem preparada. É, tem que estar provando toda hora, né? Sempre. O goleiro é complicado. Durante o jogo inteiro, pode fazer dez defesas, tomar uma no fim. O jogo não valeu de nada já. Você é bastante alto, né? Qual a sua altura? Eu tenho 1,92. Tá, e isso de repente sai na frente aí dos companheiros, né? Cada um, independente da altura, cada um tem sua qualidade, seu ponto forte, seu ponto fraco. Então, fica à disposição do treinador. Tá, o César a gente conhece, o Jefferson já falou que o forte dele é os pés e a sua. Qual que é o seu ponto forte? Reposição de bola, ligação de contra-ataque e joga muito bem com os pés também. Então tá, seja bem-vindo. Boa sorte. Tomara que você possa ajudar o ACP a voltar à primeira divisão. A gente vai trabalhar muito forte para voltar ao ACP na primeira divisão. Se Deus quiser, seguir uma carreira brilhante pela frente. Tchau. Tchau.